Antropometria uma visão social. A sociedade no seu geral sempre se preocupa com sistemas estéticos. Deveria se preocupar mais com sistemas de saúde. Antropometria muitas das vezes foi utilizada para seguir um sistema estético de corpo idealizado. Nos anos 60, um pediatra criou a fórmula de Tanner, para idealizar a altura dos filhos através dos pais. Consistia em somar a altura do pai com o da mãe, dividir por dois. Se é menino, soma-se 6,5. Se é menina, se subtrai 6,5. Por exemplo, se o pai tem 1,80 e a mãe 1,70, então o filho pela fórmula irá ter 1,82 e a filha 1,69. Se determinou o desvio de 5 centímetros para cima ou para baixo. Isso compunha uma análise grosseira, pois não avaliava o ambiente em que a criança iria crescer. Como disse, é importante uma análise de saúde e não de estética. Atualmente se usa largamente a antropometria para determinar obesidade e sobrepeso. Nesse sistema foi criado o viés social, em que se ignora o conceito de obesidade para justificar uma ideologia social. Ou seja, uma pessoa obesa é determinada como saudável. A questão é que a obesidade gera consequências reais à saúde. Fechar os olhos a essas consequências não faz com que deixem de existir. Normalmente se usa o IMC, índice de massa corpórea, para determinar as faixas de obesidade ou magreza. Note que um obeso ou anorexo não deve ser considerado um ser anormal, no sentido de monstruoso. Apenas que está em uma situação de alto risco de ter problemas de saúde. Mundialmente falando, os maiores homens em média são da Holanda, com em média 1,83 metros, e as mulheres da Letônia, com média de 1,70 metros. Mas com o tempo, diversos países têm um aumento médio da altura da população. Mundialmente falando, podemos dizer que o ser humano está crescendo, mas ninguém deve esperar que o homem irá ter 10 metros de altura no futuro, pois existe um limitante cromossômico. Assim, favorece a ideia de que no futuro, desde que não haja separações racistas ou desigualdades econômicas, os seres humanos terão uma altura próxima uns dos outros. Se inscreva no canal.